Oi gente, hoje é quinta-feira, vou começar mais um vlog aqui pra vocês Bom gente, eu vou fazer uma janta aqui em casa É minha esposa, são a carne, é nossos amigos Nossos né gente, porque as esposas deles são minha conhecida, nossos amigos Ih, tá cheio de fumaça aqui, Maria, sai daí minha filha, pelo amor de Deus Ó gente Ó gente, já acendeu a churrasqueira, aí aquele sofazinho que ele fez, o banquinho, ó Eu coloquei um lençol pra ficar mais bonitinho, né Coloquei o lençol, aí ele arrastou a máquina, o tempinho pra lá, ó Pra colocar a churrasqueira aqui Vem cá, vem Não, não Maria, vai ter que fechar a porta E sai daí, porque tem fumaça, e sai Então gente, vou preparar só um arroz E fazer uma farofa Vou mostrar pra vocês E aqui tá tudo cheio É compra que ele trouxe, coisinha, sabe Olha, eu vou A Maria falou que adora alface A Maria falou que adora alface E gente, depois de vocês assistirem meu vlog Indicar o canal da Pathy e da Lei, que eu sempre falo Eu deixo aqui linkado a Lei, gente Já chegou em 900 inscritos, tô muito feliz por ela E a Pathy também tá quase chegando, né A 900, a 1.000 inscritos Então, hashtag vim pela Rafa E gente, é... Às vezes vocês vão comentar no vídeo aqui Tá desativado... Para, Maria! Tá desativado Porque o YouTube que desativou, tá gente? Não sou eu e até fico triste por isso, tá gente? Mas, ainda bem que vocês vão lá no meu novo canal Meu novo canal tá linkado Tá, ó, eu vou lavar Eu vou fazer tudo isso aqui de alface, gente Tá vendo? Não tá vendo, né? Tem que pôr vocês no tripé Porque assim não dá Eu já amoubei a casa, ó Tá vendo? Tem um vlog, um anúncio passando de um vídeo ali Eu vou passar cheirinho Para, Maria! Eu vou passar cheirinho aqui Porque as meninas... Gente, eu não vou prometer que eu vou gravar elas, tá? Porque eu tenho vergonha às vezes e elas também têm, né? Mas eu vou passar um cheirinho Ó, gente Eu fiz uma trança, ó Com o cabelo Eu vou passar esse cheirinho aqui Que é amaciante e álcool Ó O que você quer, Maria? Ó, gente Eu faço assim? Tá vendo, ó? Gente, primeiro eu vou lavar essa loucinha Que tá aqui, tá? Aí, quando eu estralar o dedo Vai voltar tudo limpo e sem nada, ó Um, dois, três e... Eu vou passar o dedo 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 Ai, a gente tira a bigode Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não tava entendendo o que que era Eu tava olhando de longe Gorrava, eu quero tirar minha sobrancelha Você vai ter que tirar ainda hoje Não tem Eu vou passar o dedo Eu vou passar a sobrancelha Não, eu vou passar a sobrancelha Não, não, não Ó, Aline, eu vou passar a sobrancelha Eu quero colocar o dedo pra fazer a unha Aonde que tá que eu vou tirar minha sobrancelha ali rapidinho Eu vou tirar não Pode deixar que eu pegue essas pelinhas Eu vou tirando Tá Você vai tirar mesmo? Olha que lindo que tá ficando o cabelo Parece um negócio de jogar Aline, eu vou pegar o cesto aqui Para a minha câmera Parece um negócio de jogar Filmmaker Isso Eu já estou de trança Tô me sentindo outra pessoa Tá, eu vou te filmar gente Ótimo Você vai ver Eu já estou de trança Estamos aqui com a última modelo da Polishop Essa modelo tem o cabelo selvagem Grosso, replicado Maria, o que você está fazendo? Jogar do lado, sabe? Ela tem um estilo muito selvagem Muito selvagem mesmo Vai começar da frange da modelo, né? Esse aí é um pouco mais complicado, cabeleireiro Por quê? Olha, Lilia, uma comédia Eu vou pegar você agora Por quê? É complicado É o cabelo mais crítico A modelo não pode falar A modelo tem que ficar olhando para o horizonte Com o rosto assim Isso Deixa eu olhar para a lança E não corta, né? Gente, agora essa é só uma sobrancelha Olha, gente Ó Agora ela veio tirar a sobrancelha Peraí, você tem que mostrar o resultado final É É top esse negócio que eu mostrei para vocês aquele dia A Lini está toda aqui, né? A Lini Olha lá, a rainha da Inglaterra Ela vai ser a próxima vinda É, Lini É, eu quero que alguém tire o meu sobrancelho Eu, eu tiro Ah, tá o ano Ô, tá o ano, eu tire minha também Tá o ano, você não vai tirar muito fino, tá? Não, eu não gosto Ah, não vai tirar, tá o ano, tô esperando você Ai, meu amor Ih, tá perdido agora Eu tenho medo Eu tô tomando, talvez Eu avisei a Lini que eu vou deixar o seu sobrancelho Se ela me amar Ela disse que quer o sobrancelho igual ao da outra Mas só que, gente, eu tava com medo Vai, Lini Esse é o desafio que A cabeleireira aqui É Vai Ó, já tá saindo tudo Trânsito com o piso, garoto Vai, tá longe Vai Ai, meu Deus do céu Daí, filé Eu vou usar esse aqui Ai, que medo Esse é o quê? É É igual aquela ali, ó Ó, você não pode ver A outra tá ali, se arrumando É com a cabeça Dá pra mim, pra enxergar Mas eu não tenho muito o que fazer, Lini Eu só vou tirar esses pelinhos, ó É Aqui o próximo, Rafa, a unha da... A unha, quem faz? Eu não tenho esmalte, não tenho nada Ai, eu não sei fazer Ai, gente, vai ficar sem fazer A Lini, minha querida Não tem como nós fazer nada aqui não Tô sombrancelha tá feita Eu vou tirar só os pelinhos que tiver Vou fazer aquele esquinho de mano Agora a vez da Rafael Não respira, não fale nada Vem vira assim Eu fiquei igual a barata no mundo dela Não fiz nada Minha moça quer dizer, ó Minha moça quer dizer, ó Tá, 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 tá Não deixe do lado da casa Ai Você vai rir? Não, não, vai Peraí, vira mais pra cá Ai Não vai querer rir agora Vai ter que coletar esse espelho Que tá muito grande Cuidado, Felipe Parece que aquele outro tá melhor que esse aqui ainda, sabe? Peraí, Rafa Esse aqui tá melhor Segurinho Ó, tá melhor esse aqui Que o branco Sobe lá em cima Vira o que tem Esses espelhinhos que ficam na lateral que incomodam Deixa o olho pra não cair lá dentro Não bate o... Se tiver machucando você avisa, tá? Vou dar pra ser um pouquinho Deixa eu ver aqui Ixi, peraí Focar, foca Gente, olha A Tawani tirou minha sobrancelha, gente Ficou top Meu senhor, olha só Ficou linda, né? Agora eu vou lá Fora que minha amiga tava fora Peraí, gente Gente, o povo já foi embora Foi muito legal, gente A gente distraiu bastante, ó Tirei minha sobrancelha Eu não, né? A Tawani tirou Ficou top, né? Agora eu vou pegar o leite Eu vou ferver o leite, gente Sempre fervo antes de dormir Tá? Só vou pôr aqui Vou encerrar o vídeo Porque eu tô grande, né? Gente A Aline começou a gravar A Tawani tirou a minha sobrancelha, gente Mas só que daí a Aline esqueceu a câmera ligada E deixou a câmera de lado Acho que a Aline Ai, meu Deus do céu Ó Já organizei, né? As coisas Tem louça na pima, hein? Não vou lavar, não Meia lava Então vou deixar o leite fervendo Vou encerrar o vídeo por aqui Gente As amigas vêm e me transformaram Ó Ó Pra vocês verem Ó Uma olhada assim As amigas vêm em casa e me transformaram Uma tirou A sobrancelha Eu mesmo fiz a trança Daí ela saiu com tudo trança Ficando tudo Fêmeas Iguais Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Vamos pro canal da Pathy Da Lê Tá bom? É muito gostoso receber amigos em casa, né, gente? Eu amo Ai, eu amo A próxima vai ser na casa da Tawani Que a gente deixou combinado, né? Ó Minha esposa comprou pão Pra comer com carne Mas olha só, gente Sobrou tudo aqui Mas não tem problema, né? Nada dispersado A gente come tudo Louça na pia Ó A Edila Hora lava louça, né? Mas sobram umas aqui Deixa pra lá, gente Beijo no coração É um prazer receber vocês aqui, amigas Eu sei que vocês vão assistir esse vídeo Então amo vocês, gente Foi um prazer mesmo A Edila Hora primeira vez Vem em casa A Tawani também Primeira vez A Aline veio bastante vez Mas as meninas Foi a primeira vez Tô com uma coceirinha assim, gente Porque Tinha que pelo menos passar um creme Eu não passei Mas eu amei, ó Top, né? Beijo, gente Tchau Tchau Tchau